Mandou pro Figueiredo, sentou na boca do gol, fechou o ataque do Vasco, a bola emendada, voltou o veneno e meteu de cabeça, a bola vai entrando, guardou! Vasco! Gol! Do Vasco, do Vasco, do Vasco! É do Vasco, do Vasco, do Vasco! O Bandeira chama o árbitro pro VAR! É aqui! Ele bota a bola na rede! É alegria de montão, trem bala na colina, esse time me emociona! Vamos vibrar, meu povão, essa emoção de montão é do Vasco! É pra negrar o coração, é a explosão do gol, que empata a partida! Peque! 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 Rala, 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 e uma, barato bom, barato bom e muito bom é do Vasco! Sacode São Januário! Explode a torcida! O Nenê deu toque pro Peque e completa pra mim! A bola foi tocada por ele, mas talvez tenha entrado no toque do Nenê! Quem vai pra súmula, quem vai pra súmula! O Peque é o Nenê! Vai o Nenê comemorar com os companheiros! O Nenê faxerou todo o meu lado lá! Ô, o que importa, o que importa! É o gol do Vasco! Do Vasco, do Vasco! Do trem bala, da colina, esse time, meu Deusinho! O Nenê virou, chegou na entrada da grande área, rolou pro Peque, meteu cruzado no banco do gol, subiu, testado! Guardou! Guardou o gol do Vasco! É de virada! É de virada! O Vasco, do Vasco, do Vasco! É do Vasco, do Vasco, do Vasco! O Vasco é o time da virada! O Vasco é o time do amor! Explode! Meu coração explode também! Essa é pra levar pras lágrimas! Essa é pra vibrar! Virar do fundo do coração! Desentar lá no grito de gol! O Fábio Gomes subiu! Testou! Guardou! Camisa 97! Mota 100! É o time da virada! É o time do amor! É o trem bala, da colina, esse time alucina! Rala, rala, rala! Rala, rala! Rala muito percioso! É de virada! O Vasco é o time da virada! É o time do amor! O Coro com essa o Januário, o Jacar Luz com o Vasco! Que virada, Vasco! É o time doames! Que dó! Que fura! Apenas um! É o time do Vasco!